Hoje você está no Marco Zero à noite, veja como se encontra nesse momento a movimentação do que não tinha desconhecimento, está desconhecendo, certo? Vamos aqui caminhando, e é dessa forma, Marco Zero à noite no Recife, Pernambuco, Brasil, e no caso eu vou até ali na Rua do Bom Jesus, para você ver como se encontra, é uma das ruas mais famosas aqui de Pernambuco, aqui do Recife, a Rua do Bom Jesus, que é logo aí à frente, certo? Está assim, dessa forma, muita gente tem curiosidade, quer saber como é a noite, o Recife, você vai saber aqui no canal, certo? Assim aí, vendendo... E dessa forma aqui é a movimentação. A galera vem aqui, né, curtir o final de semana, o melhor de Pernambuco, aqui no caso, quilômetro zero. Agora as atrações para você, Amazém, do Porto, logo aí à frente, e aqui à frente é o nome, né, o letreiro, Recife. Olha só, letreiro com o nome Recife, tem que prestar atenção, né, repassando, vamos tirar foto aí, né. Muito lindo demais para a noite no Marco Zero. Eu recomendo para tu, tu que não tem esse conhecimento, vou mostrar para você agora o zero, começo de tudo, né. Comecei tudo em Pernambuco. É aqui, não, Marco Zero, aqui no Recife, Pernambuco. Os familiares aí tirando foto, e aí, gente, que é o começo do Marco Zero, tudo começou por aqui. Aqui venta bastante, você não sabe como você está tão ventando. Ventando muito mesmo. Vamos. Votei ali na frente. Voltado. Vaz aí, cantou. A música ao vivo As linhas do trem, né? Dos bondinhos que passavam aqui de primeiro Prestar atenção que tem muitas pessoas por aqui, gente Muitas pessoas Não quero machucar ninguém Aquele lugar, gente Aquele clima maravilhoso, você está Puxa Chegar até ali Vou voltar Não, vou voltar daqui mesmo Ali está morgado Olha só como é escuro aqui o rio Rio Capibaribe A noite é bem animado mesmo Aqui o Recife à noite Muito animado Tem bastante segurança aqui, gente Você fica despreocupado Vendedor de pipoca Posso deixar a bike aqui Last rock Acho que tem por causa do rock Acho que é tipo isso Galera aí, cantando, cantores Vamos seguindo Pé na rua do bom Jesus, gente Chegando com o Berg Vamos descendo aqui Vamos descendo aqui Vamos aqui agora Área de alimentação Caixa cultural Vê um carro aí, tem que prestar atenção Sei que vai fazer um pouco de supapo, né? Mas porque aqui tem paralipípedo, caçamento Por essa forma Beleza Então aí só, gente Que linda Rua do bom Jesus Essa rua é magnífica Nossa Tiraram o letreiro Pena que tiraram o letreiro Aí não sei o que aconteceu Não sei se vão colocar outra placa E aí E ali se encontra o marco zero É isso aí Zona azul Obrigatório Lento demais É uma maravilha Nesse negócio de De eleição O cara só filme essas placas Eu não gosto De filmar essas coisas Que lindo, né, gente? Você lembra daqueles tempos antigos Sinceramente Vai na frente Passa do frevo Os pediários são lindos Fica muito lindo Aí essas casas bem históricas Com os pediários Fica muito lindo Enquanto lá na frente Se encontra a galera Dançando o frevo de Pernambuco Vamos chegando juntos Vamos chegando juntos Eita, maravilha, né? Ai, tem que seguir a bike Música Praça do Frego, Pernambuco, Brasil! E aí se encontra a Praça do Arsenal! Música Eita, animação! É isso aí! Vou finalizando o conteúdo, obrigado pela presença de vocês Que chegaram até aqui nesse momento Pensa que é esse vídeo, isso que é Pernambuco É aqui que é, Brasil! Tem bastante diversidade, gente Diversidade é enorme Fui! Beijos e abraços de... Dias do Rio Sonberg Tchau, 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 t